15 horas Givanildo Costa Comunicando Procura-se a felicidade para destrancar as portas dos corações desesperançados Procura-se a felicidade para entregá-la gratuitamente àquelas pessoas que acreditam que podem simplesmente comprá-la a qualquer preço Procura-se a felicidade para adoçar os lábios dos sorrisos amargos e dar mais sentido à arte de viver Procura-se a felicidade para levá-la principalmente para quem não acredita mais na sua existência Procura-se a felicidade Não, não procure mais Apenas deixe que ela faça parte de sua vida não fuja dela E se acaso você não acreditar que a felicidade existe Não tem problema Procura-se a felicidade sem ela Procura-se a felicidade e dar mais sentido à vida Você é feliz por terá que a felicidade por traz dono de uma pessoa que a gente não acredita para que a gente não exista ou não seja feliz Não, não, não é mais Não é mais que a gente não seja O que a gente não faz partir de vida e a gente não faz não cujo por ter também Se você insiste que a felicidade não exista nós não somos que a gente não se acreditam que a gente não se acreditam que a gente não se acreditam Questão de felicidade, poesia concebida pelo poeta brasileiro Zacarias Martins, em português, em tradução para o Esperanto, feita pela escritora brasileira e poetisa Neide Barros Rego, contido no livro Poesias Escolhidas, do Brasília Esperanto Parnasso, em tradução do português para o Esperanto, feita pelo Esperantista do Brasil Neide Barros Rego. Unidas Sétias Feliciano, poema verquita de la brasileira poeta Zacarias Martins, portugalengue. La portugalengue esperantelengue traduz e genna, la brasileira esperantistina, caipoetina Neide Barros Rego. La libro, lectita e poesia de la brasileira esperanta Parnasso. E lá portuguesa a língua, esperança a língua e traduzia na Brasília, esperança o destino, meio de barro cego. Apresentação, Givanildo Costa. Que não perde um programa, claro, é o nosso técnico. Bonantago, carulo, TV Fantasmane, tudo certo. Boa tarde pra todo mundo. Minha cara, biquíno, Sheila. Tira o telefone, 336, o link vai no 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 e minha amiga Sheila no telefone 3386-1400 pra vocês. Olha só, se você querem falar com a Sheila, não é a Leila, se bem que tem a Leila também, né? Mas agora é a Sheila, é só telefonar 3386-1400 pra você, hein? No nosso programa Esperança a Língua da Fraternidade. E não esquecer jamais de também falar da nossa equipe, do nosso queridíssimo, nosso Fabiano Henrique e sua toda família, a família toda é esperantista. A esposa, a filha, a filha tem até o nome da esposa, da filha do Zamenhof, Lídia, que não é Zamenhof, mas Lídia e a Fabiana. Aquele abraço. E aquele abraço mais quem? Ah, pra minha amiga, é a minha amiga, Julieta Dulce, no telefone. Ela que participa com essa voz muito bonita. Eu digo que é maravilhosa. A minha amiga aqui do lado, que vai ser entrevistada. Viva Nildo, eu queria ter uma voz como a delas. Não espere para a próxima encarnação. Pois é, pois é, pois é, pois é. E também, aquele abraço para o meu amigo Renan Retrimanek, que apresenta todo sábado, sábado não, é domingo, domingo à tarde. Esperanto, ele ensina em Esperanto, lá na, aqui na biblioteca do Cocotá. Olha, à tarde, quer aprender Esperanto? Ele que é artista plástico, conhecido em todo mundo. Olha, maravilha, hein? Não deixe de participar por lá. Quero também lembrar alguns dos nossos ouvintes. Quero falar especificamente para a minha amiga, a minha amiga Aldenise, que é mãe do nosso queridíssimo André Luiz Godói. É o Godói, que também é mãe do Antônio. Para todos vocês, aquele abraço. O Godói, que colabora conosco lá na Cooperativa do Esperantista. Para Ivani também. E que mais? Para o Norto, vai repetindo. Olha, semana passada, homenageei o nosso Norto. Mais uma vez, Norto Belmiro, meu jovem de 88 anos, agora tem quase 90. Aquele abraço, garoto. E aquele abraço também para a Nilma, sua irmã. Mas que maravilha. Mas como sempre digo para vocês, eu sempre trago alguma coisa. E ao ler o texto, que maravilha, hein? Procuro-se a felicidade. Há quanta gente procurando a felicidade, porque a minha isso não tem nada a ver, né? A gente procurando a felicidade nas drogas, no álcool, no crime, na agressão. Não é isso. Felicidade tem que estar dentro de cada um de nós. O homem precisa ter consciência de que ele só é feliz quando ele descobre a si mesmo. Não adianta querer felicidade nas coisas que estão vindo. Aliás, o carnaval. Chegou o carnaval. Cuidado, pessoal. Nós não somos contra o carnaval. Deve ser uma festa para educar. E não para deseducar. Tem muita gente que vai usar o carnaval para outros caminhos. Vários vão se iniciar nas drogas, no álcool. Parem para pensar. Deus não nos dá uma vida para que a gente fique por aí sem qualquer responsabilidade. Brinque. Mas brinque com todo respeito. Sabendo o que está fazendo. Você é pai. Você é filho. Você é jovem. Você é a mesma criança. Respeitemos a todos. Foi isso que a gente aprendeu com alguém que esteve aqui há muito tempo. E quantas vezes a gente não quer bem escutar o que ele disse. Que é o nosso queridíssimo Jesus Cristo. E é sua Cristo. Para todo mundo. Olha, vamos lá. Faz parte de nossa vida. E aquele abraço também. Nós queremos não só falar desse abraço, mas dizer que temos mais uma novidade para você. Escuta só o que ele disse. Presta atenção, hein? Sobre o Esperanto, lá nos idos de 1900... Eu não sei o ano exato. Presta atenção. Olha só o que ele disse. Ele que foi prêmio Nobel de Economia em 1994. Alemão. Não é porque era alemão, né? Isso não é alemão que ainda está encarnado. Mas é um homem sábio. Quando assim falou. Olha só. Ele que foi prêmio Nobel de Economia em 1994. Talvez saber o Esperanto não ajuda a ganhar o prêmio Nobel. Mas, geralmente, faz evoluir a vida intelectual das pessoas. Estudo do Esperanto facilita o aprendizado posterior de outros idiomas. Este vator isoladamente deveria ser suficiente para causar um enorme sucesso do Esperanto. Mas é o Esperanto que você fala com o mundo inteiro. No meu caso, o caso da minha amiga que vai ser entrevistada. Quanta gente. Temos amigos pelo mundo inteiro. Temos na África, na Ásia, na América. Onde mais? Na Europa. Na... Quem mais? Lá na Oceania. É o que o Esperanto funciona. Não é uma... Apenas o pensamento de alguém. É um fato concreto. Mas é isso que ele disse. O nosso queridíssimo, Heia Setem. Ele que... Maravilha, hein? Foi prêmio Nobel de Economia. E que coisa maravilhosa para todos vocês. Eu tenho mais alguma coisa para você? Sim, claro. Não esquecer. Nunca também deu esse outro assunto. Você sabia? Não sabia? Vai ficar sabendo agora. Você sabia? Presta atenção, hein? Que o Esperanto foi reconhecido desde 1954 pela ONU e Unesco? Não sabia? Ficou sabendo agora, né? Pois é. Lá no Uruguai, né? Numa reunião visando o Esperanto. Desde 1954, ele é conhecido no mundo inteiro. E você? Não quer falar em Esperanto? Vai deixar para mais tarde? Não deixa mais depois. Não aproveita agora. O que é o nosso tema para seguir? Meu jovem técnico. Esperanto em Pequenas Doses Em Esperanto, a preposição CONTRAO tem dois sentidos. CONTRA e DEFRONTE DE. Pelo contexto, a gente sabe. Preste atenção aos exemplos. O batalhão lutou longamente contra os inimigos. O ciclista estacou diante da parede. O time brasileiro jogou contra o espanhol. LA PASTRO SURGENUIDES CONTRA LA ALTARO. O padre ajoelhou-se de fronte ao altar. É por isso que o Esperanto funciona. E como funciona? Como funciona? Ah, é maravilha, hein? Ele funciona em todo o mundo. Que maravilha, hein? E está chegando também o meu amigo Jefferson. Que é o nosso técnico capaz aqui da nossa raiva do Rio de Janeiro. E de Vanildo, eu vou aprender Esperanto também. Ô Jefferson, vai aprender Esperanto ou não vai? Isso mesmo, garoto. Isso mesmo, de Vanildo agora. Não precisa ser agora não, pode ser depois. Mas eu quero lembrar. Uma pessoa que há tempo que eu não falo dela. Olha que coisa maravilhosa. Semana passada me lembrei dela. Ela sempre, sempre, Esperantista também. Que é a minha amiga Dilene. Nós conhecemos a Dilene também e o Paulo. Que são lá do Centro Espírita João Evangelista. Lá da Penha. Mas a Dilene, é um prazer também falar de vocês. Meus jovens, Dilene e Paulo. Você quer falar de outra Dilene. Ela que é paraprédica e que tem o seu esposo. Ela que mora lá na Baixada Fluminense. Garoto, eu não esqueci de você não. É que é tanta gente que eu termino esquecendo. Aquele abraço, minha jovem. O que é que eu não tenho para seguir, meu jovem técnico? Responda se você é capaz. E como vocês são capazes? A semana passada fizemos uma pergunta que foi muita gente que acertou. Aliás, quem não acerta as nossas perguntas não é possível. São tão fáceis que até o nosso neto, o nosso queridíssimo Renan, disse. Bom, está muito fácil. Até eu mesmo sei responder. Pois é. Aliás, deixa eu aproveitar. Você sabia que o Tabernáculo Espírita Paulo e Estevam, nós estamos ensinando Esperanto? Estamos dando noção do Esperanto na evangelização para mais tarde ter um curso infantil. Para você, você que é papai, que é mamãe, que é avô, que é bisavô, está travando, não sei. Começa a preparar os seus netos, os seus bisnetos, os seus aconchegados familiares para aprender Esperanto. Maravilha, né? E a semana passada nós fizemos uma pergunta que foi altamente fácil. Deixa eu ver aqui nos meus guardados. Ah, achei. A pergunta da semana passada, qual foi? Ah, foi essa aqui. Nesta frase em português, ele é meu amigo, qual a tradução correta para Esperanto? Tivemos três opções e a correta para a letra C. Li estas, mia, amigo. Como é que é? Ele é meu amigo, meu jovem Cláudio. Li estas, mia, amigo. Você, do Facebook. Vamos lá, anota aí. Como é que é? Ele é meu amigo em Esperanto? Li estas, mia, amigo. Parabéns, hein? Foi tanta gente que participou. Nossa Senhora. E aí, quem ganhou foi a nossa queridíssima Marisa. Aliás, toda a família. Família do João Constâncio participa, né? A Marisa é a outra jovem que participa do programa. Além dele, e ela especificamente, ganhou um prêmio maravilhoso. Não sei se ela veio apanhar aqui. Não está lá na cooperativa, né? Que foi não só idealista, mas realizadores. E também, um outro livro, Romance de Zahmerhoff, do meu querido amigo e irmão José Carlos Leal, A Vida do Zahmerhoff. Maravilha. Está lá na cooperativa para vocês. Porque a pergunta hoje é a seguinte. Pensem a atenção, né, pessoal? Quero ouvir, hein? Quero ouvir, quero, se possível, participem. Não deixe para depois. Participa agora, que está valendo um prêmio maravilhoso. Ele é o maior país da América do Sul. Como é o seu nome, Esperanto? Está muito fácil, hein? A nossa convidada já está querendo. Responda não, convidada. Deixa para depois. Depois. Pois é, vem, vem para a gente como é que fica isso. O meu amigo Alonso, que saiu daqui a pouco, meu amigo João, Givanildo, eu ainda vou participar desse programa. Já estão convidados, hein? Aliás, João sustenta o Esperanto lá no Norte de Teresas, em Copacabana, toda semana nós estamos lá ensinando Esperanto. Então, diz para a gente. Ele é o maior país da América do Sul. Como é o seu nome, Esperanto? Será que é na opção A, Equivatoro? Será que é na B, Brasilo? Ou será que é na C, Chileo? E aí, pessoal? Será que é na A com Equivatoro? Será que é na B com o Brasilo? Ou será que é na C com Chileo? Valendo, hein? Valendo um livro maravilhoso. Você está vendo no Facebook. Pão Nosso, um livro recebido pelo nosso querido, Francisco Cândido Xavier, da nossa amiga e irmã, que muito tem ajudado a quantos, que é a Meimei, que tem por título Pai Nosso. Pai Nosso em português, a gente pergunta para você, hein? Vamos lá. Esse é o prêmio de hoje. Será que é A? Será que é A B? Será que é A B? E atenção, nós estamos com um probleminha nos nossos telefones. Se vocês não puderem, se não ficarem os telefones prontos até o final do programa, vocês podem participar pelo WhatsApp. Anota aí, pessoal. 9, 8, 4, 8, 6, 7, 6, 3, 3. Vamos lá. Anota aí, pessoal. 9, vou falar em Esperanto. Não, ok, quark, ok, ses, ses, tri, tri. Vamos lá. 9, 8, 4, 8, 6, 7, 6, 3, 3. Começa a participar pelo Zap Zap para você. Oh, WhatsApp para você. Valendo, hein? Valendo um prêmio maravilhoso em português, em Esperanto. Quer entender você aqui, meu jovem técnico? A música. A música de hoje. Alô, amigos. Aqui Fabiano Henrique para apresentar mais um sucesso da música esperantista. Quem curte o som dos anos 80 e 90 vai gostar da música de hoje. O grupo Persone, baseado na Suécia, é um dos mais famosos do mundo do Esperanto. De seu primeiro trabalho, a fita cassete Sesdek do Minuto, de 1987, vamos ouvir Del Praatempoi Disnun, em português, de tempos antigos até agora. Ouça como lembra o som de grupos como o Ki de Abelha e outros da época. Então, com vocês, Persone! A música de abelha e outros da música. 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 Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Acesso livre à edição de fevereiro de revista em Esperanto. Conferências em Esperanto no interior de Minas. Estudos esperantistas na Eslováquia. Evento discute o papel do espiritismo e do Esperanto na sociedade do futuro. Um giro pelo movimento esperantista. Esperantistas lançam projetos para aumentar a participação dos jovens no processo democrático. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Comunicando Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é. Gostaram da música? A minha amiga que está aqui do lado de Givanildo. Eu estou me lembrando daquele período. Não, minha jovem, espírito não tem idade. Vocês gostaram? Maravilha. Quero que você passeia, não deixe de passear conosco. Quero que você diga urgentemente. Ele é o maior país da América do Sul. Como é o seu nome em Esperanto, hein? Será que é na opção A? Equatoro. Será que é na B? Brasil. Ou será que é na C? Tílio. Valendo, hein? Valendo o livro espírita maravilhoso que tem portido Pão Nosso. Pão Nosso que está em português em Esperanto. A lista de livro é muito, altamente significativo quanto o seu conteúdo. É o Pai Nosso que Jesus ensinou para a gente. E a nossa querida Meimei, através do nosso franciscano Xavier, facilita a compreensão com historinhas, com frases. Olha, passei conosco. Olha, presta atenção, hein? O telefone nosso não está funcionando legal. Estamos com um probleminha. Mas você pode participar no Facebook, não é? No Zap Zap. É, no WhatsApp. Aqui, na nossa Rádio Engenharia. Anota aí. 9, 8, 4, 8, 6, 7, 6, 3, 3. Vamos lá. Não deixa de passar para conosco. Maravilha. Eu quero também acusar mais uma carta do meu queridíssimo amigo e irmão, o nosso queridíssimo Celso Martins. Ele está falando aqui de uma obra interessantíssima, em que vale a pena você comprar. Que é Três Espíritas Baianos. Fala sobre três companheiros importantes do movimento espírita. E é que ele está aconselhando o pessoal a comprar. Você pode comprar lá pela Madras, em São Paulo. E também pode comprar pelo site, né? Que é www.madras.com.br Presta atenção, pessoal. Não deixa de participar. E ele mandou também para a gente selos de alguns países, dentre eles da Bélgica. Eu que acostumei, muito tempo, eu há muito tempo colecionei selos, que está caindo, está saindo de moda. Mas deveria ser. Essa é uma atividade para todo mundo fazer. Você deveria, ou nós deveríamos, inclusive, ensinar os nossos filhos, os nossos descendentes. Com isso, você se citou no mundo. O selo mostra o quanto a marca registrada de um povo ali está presente. E o nosso querido Celso mandou aqui vários selos da Bélgica. Se você é colecionador de selos, manda para a gente. Que nós vamos fazer um intercâmbio de selos através do nosso programa Esperanto a Língua da Fraternidade. Não deixe de participar. Quero também chamar a atenção ou não. Quero lembrar o pessoal do Facebook. Quero agradecer a participação da Andréa Carla, a Shirley Oliveira e a Graça Vieira que participaram na semana passada. Vocês podem participar também. Todo mundo pode participar. Pois é. Meu jovem. O que é que nós temos aqui? Meu jovem técnico. Ela é muito conhecida lá na cooperativa com os esperantistas, no movimento espírita também. Ela mora no bairro e quase não se escuta falar dele. É Turiaçu. Eu conheço porque passei por ele várias vezes. Ela que é professora de inglês, participou numa grande empresa. Ela que não torça, não é porque está estudando Esperanto, já está dominando o Esperanto. Ele não está dominando ela não. Estou falando da minha queridíssima amiga e irmã. Olha só. É a nossa Cecília de Castro Monteiro. Bonantágon. Bonantágon. Saluto. Te vi fartas, Boni? Yeah. Boni. Boni. Sentindo que ela tem uma voz que encanta e desencanta. Ela faz lembrar. Sabe quem ela faz lembrar? Ela não conheceu. A minha amiga Maria Lúcia Matheus Vilaça, que está adoentada, que hoje mora por lados lá de Friburgo. E parece muito. E também tem uma voz parecida. Minha Cecília. Desculpe, minha sencília. Minha amiga Cecília. Espera um pouquinho só e logo assim nós temos os nossos comerciais. Depois vamos recontinuar. Ou melhor dizendo, continuar. Quero dizer você aqui, meu jovem técnico. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Cidade maravilhosa, ouve a Rádio Rio de Janeiro. Construindo um mundo melhor. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Divaldo Franco, no Rio. Vem aí o Seminário Beneficente com Divaldo Franco, organizado pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema, mediunidade e redenção humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, dentre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br, Facebook Map Underline Oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail, contato, arroba map.org.br, informações, 3392-5600 ou 3392-5700, repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita, leia na edição de fevereiro. Espíritas, amai-vos, fora da caridade não há salvação. Depressão, uma enfermidade da alma. A esperança na nova era. E saiba mais sobre curas espirituais. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês, para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco, para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto. e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlinhos Conceição e tenho uma novidade para vocês. A partir de fevereiro, eu apresento o Música Espírita Está No Ar, um novo programa da sua emissora da Fraternidade. Você vai me ouvir aqui, em 1400 AM, todas as quintas-feiras, às 10h30 da manhã. Venha aproveitar o dia comigo com muita música. Tô te esperando, hein? Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Ligue 2533-5015. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos. www.na.org.br Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade Apresentação, Givanildo Costa Esperantistas lança um projeto para aumentar a participação dos jovens no processo democrático, num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista A edição deste mês da revista La Onda de Esperanto pode ser lida gratuitamente pela internet. De acordo com o site da editora russa Sezonoy, o objetivo é tornar o periódico mais conhecido do público, aumentando o número de assinantes. São ao todo 78 páginas contendo notícias, artigos, resenhas, entrevistas e passatempos, produzidos por esperantistas de diversos pontos do mundo. O leitor pode baixar o arquivo nos formatos PDF e EPUB. Para acessar, basta ir ao endereço www.sezonoy.ru A Embaixada do Esperanto e a Associação Esperantista do Rio de Janeiro vão promover a edição deste ano das Conferências da Liga Brasileira de Esperanto. O evento vai acontecer em Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais, nos dias 19 e 20 de abril deste ano. A programação consistirá de uma série de palestras de alto nível sobre temas variados. Ao final de cada preleção, o público poderá interagir com os expositores. E a entrada é franca. Entre 12 e 20 de julho vai acontecer em Nitra, na Eslováquia, mais uma edição dos estudos de Esperanto de Verão. As atividades são voltadas a quem deseja aprimorar seus conhecimentos na língua internacional neutra. Professores de renome vão ministrar cursos, palestras e oficinas sobre literatura, gramática e cultura esperantista. Haverá também passeios e exibição de filmes, além de apresentações de música e teatro. Evento discute o papel do Esperanto e do Espiritismo na sociedade do futuro. Detalhes com Julieta Dulce. A doutrina dos Espíritos, o Esperanto e a Sociedade Futura, esse é o tema do péssimo primeiro encontro espírita esperantista do 17º Conselho Espírita de Unificação. O evento vai acontecer no dia 17 de março, das 8 da manhã à 1 da tarde. A palestrante será a professora Márcia Braga. O local das atividades será o Grupo Espírita Maria Madalena, situado na rua Sargento Ferreira, nº 273, em Ramos. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce. Um giro pelo Movimento Esperantista. O mais novo programa da Rádio Esperanto, produzido pela equipe da editora Cezono, já está disponível na internet. Esperantistas participam ativamente da organização do evento Poliglot Gathering, a realizar-se entre 29 de maio e 2 de junho em Bratislava, na Eslováquia. O escritor japonês Ori Jasuo foi eleito Esperantista do Ano pela revista russa La Ondo de Esperanto. Começou a circular a edição de março da revista Esperanto. Acontece no dia 17 de março deste ano, 2019, de 8 da manhã até 1 da tarde, um seminário, A Doutrina dos Espíritos, o Esperanto e a Sociedade Futura. A palestrante, Márcia Braga. Vai acontecer no Grupo Espírita Maria Madalena, que fica na rua Sargento Ferreira, 273, Ramos, Rio de Janeiro, Brasil. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, Sobrelógia 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. A Organização Mundial da Juventude Esperantista, TEIU, está à procura de parceiros para um novo projeto. O objetivo é aumentar a participação dos jovens no processo democrático da Europa. Trata-se de uma parceria entre a TEIU e o Fundo Cultural Europeu para apoiar iniciativas inovadoras no campo sociopolítico. Terão prioridade propostas ligadas às próximas eleições do Parlamento do Continente, ao ocorrerem em maio. De acordo com a nota publicada na internet, a TEIU quer ideias inspiradoras que desafiem o discurso negativo e sirvam de exemplo, em nível local e continental. Detalhes no endereço www.teio.org. Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é. Participa conosco. Quero que você diga urgentemente. Gente, maravilha, hein? Não deixem de participar. É, também tem a participação de participantes, aqueles participantes do nosso, o momento do participante, né? Participação de ouvintes. E a semana passada nós tivemos esses dois filósofos, filósofos do programa de Esperanto, que é o João Constâncio e o Fernando de Madureira. Ele colocou assim o nosso João Constâncio. Olha que bonito, hein? A nossa convidada, que já começou a falar, nossa querida Cecília. Mas o que ele falou, Cecília? O João Constâncio de Anchieta. Seja como a água percorrendo o curso do seu rio. Com sabedoria, disciplina, paciência, persistência. Para vencer, assim, os obstáculos do dia a dia. Olha. Bonito. E já passei para o Esperanto. Mas o Fernando olhou para ele. Olha que maravilha. E o Fernando. O Fernando não fica atrás, não. Considerando a importância da aprendizagem do amor, voltaremos à reencarnação no campo físico tantas vezes quanto se fizerem necessárias. O meu amigo Cláudio, que é o nosso técnico capaz de Vanildo, ele tem toda razão. Não é isso mesmo, garoto? Pois é, pois é, pois é. Vamos continuar no nosso bate-papo com a nossa queridíssima Cecília. Cecília, que foi funcionária de uma grande empresa, né? Ela que trabalhou na Embratel, professora de inglês, domina a língua, entendeu? Esse dia eu tentei falar alguma coisa em inglês. De Vanildo não é bem assim. Eu calei na hora. É brincadeirinha. Então, para a minha amiga Cecília. Então, quer dizer que você, que bem conhece o inglês, que há anos trabalhou em uma empresa conhecida internacionalmente, que é a Embratel, né? Tem uma experiência larga com relação à comunicação em inglês. E agora está se bandeando para o Esperanto. Por que, minha jovem? Bom, eu sempre quis estudar Esperanto, na época que eu entrei para a faculdade. E, na época, foi difícil conciliar o horário, né? Então, eu fui adiando. E aí vem uma coisa, outra, e é trabalho, e é família. E agora eu falei, não, vou procurar mesmo. Na época, não havia tantos lugares ensinando Esperanto como hoje em dia. Nas casas espíritas, por exemplo, que tem cursos. Então, na época era na Federação Espírita. Mas o horário era pela manhã. Eu fazia a faculdade pela manhã. Aí depois entrou estágio, enfim. E agora eu comecei em agosto do ano passado. E está sendo uma experiência bastante gratificante. Porque não é só mais um idioma, né? É uma questão de uma filosofia, de uma visão de mundo. E aliar o estudo de uma língua a projetos. Isso me faz ficar muito esperançosa. Você que lidou o tempo todo com a igreja, né? Sim. Lá na Embratel. Quantas e quantas vezes teve que bater papo em Esperanto? Não sei se fez discurso em Esperanto, é verdade. E que esse contato de dia a dia, né? Agora você falando algo muito interessante, dessa visão do Esperanto. Mas, em função de tantos anos falando inglês, e que a professora é de inglês também, você acha que a necessidade, a experiência do mundo com tantas outras línguas, ainda é necessário, ou é necessário, uma língua auxiliar, uma língua que aproxime as pessoas. Uma língua nacional não já resolve isso? Eu acho que há sempre uma mudança, né? No decorrer da história. Houve épocas que não era exatamente o inglês, né? A gente sabe o porquê uma língua predomina em determinadas épocas. Mas eu acredito que é importante, sim, que se conheça de um tudo, quando se tem oportunidade. Eu tive a oportunidade de... Eu só podia realmente estudar uma língua. A escolha foi o inglês por questões mesmo de mercado de trabalho. A família aconselhou, né? E a minha mãe orientou assim. E ela estava certíssima, né? Ela está ouvindo, ela sabe disso. Mas me per... O meu nome é senhora, sua mãe? Terezinha. Dona Terezinha. Que prazer conhecê-la, embora que distante. Ela, com certeza, está bem contente. E ela estava correta quanto a isso. Mas eu não acredito que exista só um caminho. Eu acho que a gente tem que agregar tudo que é possível aprender. E quando se pensa em Esperanto, a gente pensa basicamente numa união de locais, de pessoas de locais diferentes, né? De etnias diferentes. E essa troca é extremamente importante. Principalmente no momento de agora que a gente vive. Eu acredito que é tudo muito rápido. A comunicação é muito rápida, né? Tem a internet, enfim. E também a gente poder unir isso. Um conhecimento, uma língua que é fácil. A gramática é muito fácil. E o acesso permitiria esse encontro maior entre as nações, entre os países, entre as pessoas. E um compartilhamento de ideias mais humanistas. Você está falando, você parece, tem uns traços da nossa queridíssima Maria Lúcia Matheus Vilaça, que ficou muitos anos aqui. Ela fazia o noticiário espírita, tinha programas de espíritas, mas depois mudou-se para Fibu, né? Espírita também. E você parece muito estorçado, e até a tua voz parece que vai dando um pouco. Você acha a necessidade, portanto, que as pessoas ainda precisem de um veículo, esse auxiliar que o nosso querido Samirouf estabeleceu, para que possam ainda as pessoas bem entenderem, bem se compreenderem. Vou dizer por quê. Eu estava há alguns anos, recebi um postal, um cartão, lá da Hungria. E aí não descobri nada. Eu esqueci, tem húngaro. E foi graças ao Esperanto. E aí eu descobri uma coisa interessante. Olha, que gravura bonita, que quadro bonito. Esse autor a gente não conhece aqui pelo Brasil. Consegui através do Esperanto. Mas fiquei pensando também. Mas não é o bastante a cultura desses povos em suas regiões? É preciso ainda que exista um elemento, tipo agregador? Ainda é necessário isso? Que implicações seria, por exemplo, se não tivesse esse elemento agregador como o Esperanto? Você acha que só uma língua nacional não criaria esse processamento de que fazemos parte de um todo? Bom, eu penso que isso já teria, então, acontecido. Eu acho que existe um interesse. Toda a língua que predomina é um interesse econômico, um interesse político. E acaba mesmo deixando de lado o que se acredita ser minorias. Na verdade, não é. Mas eu continuo colocando essa questão do motivo mesmo da criação do Esperanto. O que existe por detrás da história do Esperanto, da criação, do objetivo, a vida do criador dele na cidade e tudo que ele vivenciou em termos de preconceitos, de uma época difícil, de segregação. Então, eu acredito que isso é a base e é a resposta do porquê do estudo do Esperanto e que a divulgação dele é muito importante. Agora, você acha que no século XXI ainda existe essa série de situações nas regiões, nos países? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, existe muito. E nós, atualmente, temos muito mais acesso à informação dessas dificuldades que ainda existem do que no passado. Até mesmo pela facilidade da comunicação, da rapidez da comunicação. Então, o que falta seria algumas pessoas acordarem para essa necessidade. Você que domina o inglês, professor de inglês, você teve situações interessantes durante anos que você trabalhou lá na Embratel, ex-Embratel, né? Sim, porque... Com relação ao inglês, em contato com as pessoas. Porque a telefonia internacional, as pessoas desconheciam muito como era o trabalho, né? Não é um passar de chamadas ou fazer chamadas. Na verdade, nós conectávamos as pessoas que tinham dificuldade. Na época, o celular era uma novidade. Ainda muitas pessoas não tinham. E era uma dificuldade muito grande de completamento de chamada. Nós ajudávamos, às vezes, jornalistas em outros países que queriam se comunicar com as rádios. E também pessoas que precisavam de informações. Em épocas de catástrofes, por exemplo, nós auxiliávamos até que a Cruz Vermelha tivesse um número direto. E você vivencia o que acontece com aquelas pessoas. Você tem uma conduta, um procedimento de trabalho. Nós não podíamos, por exemplo, dar nomes de vítimas ou de feridos numa catástrofe. Mas nós, por vezes, ficávamos tanto tempo na linha com aquela pessoa, nervosa e preocupada para tentar conectar com o hospital. Ela não falava a língua do local. E você tendo que ter uma postura de não se envolver e, ao mesmo tempo, ter uma atitude humana. É, complicada. De compreender o que aquela pessoa está sentindo. Você me faz lembrar um esperantista lá para os lados da Turquia? Não, não é da Turquia. Naquela região, não consigo lembrar. Cidade de Ban, no Iraque. E teve um tremor de terra lá que, numa cidade de 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, encarnaram 40. 40 mil pessoas. Foi notícia internacional. E que viemos saber disso, graças ao esperanto. E a pessoa que entrou em contato conosco, nós tivemos um contato com ele, era do Irã, agora está na Alemanha. E ele contando a luta que era... Uma cidade, inclusive, considerada como... reconhecida pela Unesco. 40 mil pessoas desencarnaram. Ou 30 mil pessoas. Isso é uma população de 30, 40 mil pessoas. De quase 50 ou 40 mil pessoas. Que desencarnaram quase que 90%. E aí eu comecei a analisar. Olha só. Será que nós nos sentiríamos todo um aspecto fraterno se fosse só na língua nacional? Você agora está falando isso. Falando em inglês, você sentia quantas vezes em condições ou com o sentimento a ponto de você abrir seu coração para a pessoa. Você acredita, portanto, que o esperanto, por ser uma língua fraterna, isso ajuda as pessoas a se abrirem cada vez mais e não mais criar essas barreiras que quando se encontra em vez você quer mostrar mas ele é esse ou daquele país, é inimigo do meu país, é do sistema socialista, comunista, democrático, essas coisas que já aparecem. Se criam ideias, clichês a respeito das nacionalidades, a respeito das pessoas, daquele país, eu acredito que, sem dúvida, sem dúvida, mesmo alguém que seja movido apenas pela curiosidade, ele não vai deixar de conhecer a história e a origem. Sim. E isso com certeza vai mover e vai fazer com que as pessoas pensem de uma maneira diferente. Muitas vezes uma pessoa é movida pela curiosidade quando ela estuda, ela percebe algo mais e desperta para aquilo. E aquele algo mais com um instrumento que agrega um todo, ou seja, um processamento comum, isso, portanto, tocaria mais o homem? Sem dúvida. Por isso, tanto os ideais espíritas agregam esperanto para si, por isso, no Brasil, tanto são os espíritas que se interessam com esperanto, embora, o Zamirof não era espírita, e era judio até. Isso, exato. Era. Mas por que essa coisa no Brasil? Se você já começou a tocar, dizer algo, na tua experiência, que se tem um instrumento que toca o homem como esperanto, isso faz com que derrube tantos preconceitos nas barreiras e na grandeza dos povos? Sem dúvida. Mesmo não pensando pela vertente espírita, mas, como você mesmo disse, ele não era espírita, ele era judeu, mas ele conviveu com situações que o incomodavam, que o perturbavam como ser humano. Isso fez com que ele pensasse sobre isso. Então, várias obras que temos recebido de médios mais diversos, desde o plano espiritual, onde espíritos, não só através do nosso queridíssimo Jumal Gomes Braga, como outros, falando que a sociedade futura terá muito esperanto junto com a doutrina espírita, ou seja, não para que todos sejam espíritas, mas tendo essa consciência de espírito, de ser espiritual, como diz Jesus, mas talvez será um só rebanho por um só pastor, mas você conhecendo o seu próprio, como diz o nosso Sócrates, que é um dos organizadores da doutrina espírita. Sem dúvida. Quando nós nos preocupamos com situações e com pessoas, nós descobrimos também muita coisa sobre nós mesmos. Como uma dificuldade que você enfrenta e você não imagina o que vai descobrir de si mesmo, depois a gente para para pensar. aquilo me fez pensar melhor e quando uma pessoa passa por situações mais difíceis ou até mesmo em outro país que você é ajudado, você começa a pensar melhor sobre aquela situação, sobre aquelas pessoas, sobre a vida que aquelas pessoas têm. Isso é uma transformação e eu acredito que o Esperanto, ele carrega em si, é a língua da fraternidade, então ele carrega em si toda essa descoberta, todo esse aprimoramento que o ser humano tem o tempo todo no decorrer da vida dele. Isso estaria em curso naquilo que disse o Sócrates, homem conhecido a ti mesmo? Exatamente. Quer dizer que você cada vez vai conhecendo a si próprio, você vai se situando como espírito independente de religião, é isso? Exatamente. Nós sabemos que há pessoas que se dedicam aos outros de uma maneira total, muitas vezes anulam a sua existência particular e essas pessoas não têm uma crença específica, mas elas são espíritos e elas de uma forma elas intuem o papel delas dentro da sociedade com aquilo que elas fazem. Cici, você vai ter que ser chamada que outras vezes. Estou menos nervosa agora. Eu não desmaiei. Você me faz lembrar a Claudinha, a Claudinha Julieta, a semana passada também, ela é paraplégica e quando ela começou a falar assim, essas almas têm que se ver aqui mais vezes para falar desses assuntos. Você feriu algo profundo que muitas das vezes o próprio espírita não parou a conversar. Há muitos companheiros espíritos que vê doutrina espírita como se fosse um gueto religioso que não tem nada a ver. Adoutrina espírita são as leis naturais, são as leis divinas para o homem acordar a si próprio e não para dizer eu sou espírita e aí aquele espírita vaidoso, espírita precisa ser vaidoso para ser espírita. Em qualquer área. Não tem nada a ver isso. No conhecimento de um idioma também as pessoas acham que isso é apenas um status e na verdade não. Eu encontro até com o presidente mas para que o espírita? Não tem que estudar adotando espírito e esquecendo que o espírita está incluso também falar de você como ser espiritual. Eu estou lembrado que naquela série do André Luiz o tempo está chegando. O tempo, sempre o tempo. O tempo. E é um caso interessante em que, nosso lá, quando chega lá o André Luiz e vê o pessoal falando ele comentando, né? E aí ele houve um comentário sobre uma língua comum e tal e aí ele dizia assim mas precisa não tem que ser o pensamento a nossa maneira de se comunicar os espíritos superiores olha sim ninguém fala sem que não seja com o pensamento antes É a elaboração É a elaboração Só que a importância do espírito é muito grande e a hora está chegando você vai vir outras vezes para desenvolver isso aqui que você está colocando Minha jovem agradecemos a você Diz ali o oportuno Eu que agradeço Diz ali o oportuno Eu agradeço bastante Eu fiquei bastante curiosa de conhecer a rádio Fiquei muito contente de conhecer as pessoas só de voz Eu agradeço bastante Diz revido, Carolina Diz revido Pois é e nós vamos encerrar a nossa atividade agradecendo a participação de quanto? Do Arthur da Ira que diz que a letra B O Luiz Cláudio do Madure dizendo que a letra B A Dez de Léo que diz que a letra B Olha, tanta gente é gente nova A Joana de Ramos e também o Facebook está cheio aqui Que coisa Tem a Rosângela Maris a Cirlei a Maria da Glória a Iveta Zineide a Dilene a Sulami a Sulami a Sulami a Sulami Mayra Monteiro de Olinda e a Arani Obrigado, minhas jovens E eu vou mexer para lá Quem disse que a letra B só podia ser abrir Eu vou mexer para lá Vou mexer para cá Sabe para quem saiu? Seu para a Joana de Ramos Aí Joana de Ramos Que maravilha Vamos embora? Sim Vamos no seu Carragas Como é que a gente faz? Diz e devido Dancon Diz Diz e devido Dancon Diz A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto A Língua da Fraternidade Diz e devido a Jornal de Ramos A Língua da Fraternidade A Língua da Fraternidade A Língua da Fraternidade